Os neurônios de espelho, eles são extremamente importantes na nossa cognição, tá? E não só na nossa cognição, nós também como terapeutas, isso é extremamente importante. Os neurônios de espelho, eles são ativados, tá? Quando a gente acaba observando alguma coisa de alguém, por exemplo. Então, vamos trazer um exemplo de quando uma pessoa boceja, você acaba bocejando também. Alguma pessoa tá chorando e aí a gente vai acolher aquela pessoa, a gente também sente vontade de chorar também. Independente de não ter vivido aquela situação, mas a gente também sente, porque aquilo acaba trazendo uma lembrança, remete a uma lembrança, tá? Eles acabam sendo semelhantes aos nossos sentimentos. Não necessariamente, eles são associados à memória, não necessariamente. Em alguns casos, eles podem trazer, sim, evocação de memória, podem trazer gatilhos, tá? E também pode fazer com que a gente acabe associando isso a alguma coisa da nossa vida. Então, esses neurônios de espelho, eles podem acontecer em N situações. Situações de trabalho, situações no estudo, situações na família. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto